Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Digital Geek, eu sou o Fernando, falamos sobre cultura pop, games e tecnologia, e estamos acompanhando os episódios de The Last of Us, saindo também gameplay de God of War Ragnarok, saiu gameplay hoje no canal, vou lá ver a continuação, e saiba essa semana o teaser do episódio 7 de The Last of Us, que será exibido no domingo nos canais HBO, estará disponível também no domingo a partir das 11 horas no aplicativo HBO Max, vamos conferir esse teaser aqui. Legal. Você não luta, sua amiga luta. Ela não está aqui mais. Você seguiu as regras, você se tornou um policial. Você é o único que mantém isso em conjunto. Riley, onde você está? Eu vou te dizer tudo, mas você tem que vir comigo por algumas horas. Você confia em mim, certo? Abre seus olhos. Hoje eu vou te mostrar as quatro maravilhosas de eles todos. Se você voltar, você pode estar correndo coisas. Ou seja, o futuro. Você é um firefight? Sim, Ellie, colocou ela. Nada disso mesmo era sobre mim. Ellie? Estou pronto para correr. Muito bom o teaser agitado aí. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Esse episódio, ele está adaptando uma expansão do primeiro jogo, chamada Left Behind. Introduzindo em português, deixados para trás. Já falei sobre essa expansão. Ela, quando você termina o primeiro jogo, é liberada essa expansão que mostra a Ellie ali, antes de chegar na Marlene e tudo mais, antes dos acontecimentos do jogo. Então, esse episódio, ele vai tratar algo antes ali da Ellie ter encontrado o Joe. Vou falar alguns pontos aqui sobre o episódio. Sobre o teaser do episódio. A Ellie, provavelmente lá no grupo de quarentena que eles estavam, né? Junto ali da Marlene e tudo mais. E a Ellie, né? Juntaria ali aos vagalumes. Você não briga, sua amiga briga. Então, provavelmente a Ellie já tinha uma fama de ser briguenta e de ter-se, abre aspas, alistado, né? Juntado a esse grupo chamado vagalumes. O pessoal está pegando o pé da Ellie. Provavelmente pra se tornar um oficial que destruiu dos vagalumes, desse grupo vagalumes. Provavelmente a Ellie entra no quarto lá da Ellie. A Ellie assusta e fala, Ellie, onde você esteve? E elas fogem do lugar. E tem a parte do shopping. E aí que ela descobre que ela era um firefly, um vagalume, né? Como eu falei. Ele está cheio de bomba ali, aparentemente de granada, aparentemente, né? Legal que também o shopping tomado pela natureza, né? Aquele conceito que a gente falou lá atrás com a série tem da natureza, tomar conta ali dos edifícios e tudo mais. Panda Express. E ali um infectado a algum nível de infecção. Ellie! Estou pronto para correr. E o shopping vai estar infestado de monstro. É, isso tem ligação direta também com a infecção da Ellie. Não vou comentar mais coisas sobre o teaser. Saiam algumas imagens aqui que eu vou mostrar também essas imagens separadamente. E aí? E aí? Dando sequência ao vídeo, eu tive que regravar esse vídeo aqui agora porque tinha algumas imagens que acabaram de ser divulgadas de forma oficial no Twitter, mas elas foram vazadas. Eu coloquei essas imagens no vídeo no momento que estava fazendo o upload, eu tomei uma notificaçãozinha. Eu já excluí o vídeo e estou refazendo aqui a conclusão dele. Seguindo aqui, eu vou mostrar algumas imagens do jogo, tá? As imagens que estavam da série além dessa aqui, eu precisei removê-las. Então, só para comparar com o teaser mesmo, algumas imagens aí do jogo, as duas personagens no shopping, né? Que elas chegam. Imagem das duas. Mas essas duas imagens aí está repetido. Então, como eu falei, o episódio vai se basear nos eventos Left Behind, na expansão Left Behind. Gostou do vídeo? Deixa eu curtir, compartilha o vídeo com os amigos, isso ajuda bastante aqui no alcance. O último vídeo teve um alcance muito legal. Qualquer dúvida, qualquer comentário, comenta o vídeo, manda uma mensagem. É isso aí. Lembrando que as gameplays de God of War Ragnarok também estão sendo divulgadas no vídeo. Tchau.